Bom dia irmãos e irmãs do caminho, sejam bem-vindos e bem-vindas, encarnados e desencarnados para mais um dia de leitura das obras espíritas. Hoje nós vamos dar início a leitura do livro Trilhas da Libertação, uma psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos começar hoje aqui com o primeiro capítulo, que na verdade é uma introdução que tem o mesmo nome que o livro, uma pequena introdução que vai nos colocar aqui um pouco a par do que esse livro vai trazer para a gente em relação a conteúdo e aprendizado. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, curtam e comentem tudo aqui embaixo. Desde já também peço que vocês possam se inscrever no nosso canal, não deixem de ativar o sininho de notificações, porque todos os dias nós temos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos fazer a leitura do Trilhas da Libertação, dessa primeira introdução e vamos comentando à medida que a gente for evoluindo aqui, tá certo? Vamos lá, começando. O mundo corporal é plasmado pelo espírito, onde a vida é pulsante, permanente, original. Necessário ao processo de reencarnação, reflete o estágio no qual se encontram aqueles que habitam, razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações. Verdadeiro laboratório onde se operam transformações de comportamento moral do ser. Pelo fixar das experiências edificantes, sofre os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que compõem, na mesma forma que se beneficia com as construções elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso. Então, logo no início aqui, nos primeiros parágrafos, a gente já percebe que o Manoel Filomeno de Miranda, ele traz para a gente justamente a informação que tudo que há no mundo terrestre, ele foi plasmado no mundo espiritual. Então, toda a construção que a gente vê aqui na Terra, inclusive de pensamentos, eles são plasmados no mundo extracorpóreo, no mundo dos espíritos. E ele diz aqui que o orbe terrestre, ele é um laboratório para que a gente possa, a partir das nossas experiências de vida, realizar nossa transformação moral, nossa transformação espiritual, passando aí de forma vitoriosa, diria, pelas provas e expiações que são características aqui, desse que ele chama de educandário de provas e expiações, se referindo justamente à passagem terrena. Continuando, ele vai falar, na generalidade, todo o quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos no qual as ocorrências se desencadeiam sobre as mais variadas injunções. Como é natural, sendo os seus habitantes atuais, na sua quase totalidade, homens e mulheres que antes transitavam pelas suas sendas, ora em busca de reabilitação dos compromissos infelizes e das ações ignóbeis. Aqueles que não tiverem enchaças de retornar, continuam vinculados a quem os prejudicou, dando prosseguimento a pugnas odientas e insensatas, até quando lhe ilusa a misericórdia de Deus, despertando uns e outros para a mudança de atitude. Então, é bem importante o que ele fala aqui, que o mundo físico é, portanto, o local de efeito das esferas espirituais. Então, o mundo físico é, portanto, efeito das esferas espirituais. Então, tudo o que acontece na espiritualidade acaba refletindo aqui na Terra. Por isso que a gente tem tanta questão de espíritos desencarnados, fazendo aí, exercendo obsessão junto aos encarnados. E Filomeno de Miranda, ele fala aqui que aquelas pessoas que não tiverem a oportunidade de retornar ainda, mas que elas continuam ali prejudicando outras pessoas. Ele está falando aqui dos espíritos desencarnados, que aqueles que estão desencarnados e não tiveram a oportunidade da reencarnação, eles continuam ali meio que vinculados àquelas pessoas que o prejudicaram em vidas anteriores. Então, ele continua ali exercendo aqueles comportamentos odiantos, esperando que um dia o coração dele possa se abrir aí para a misericórdia de Deus, que ele possa, de fato, buscar uma mudança de atitude, que vai favorecer tanto ele quanto a pessoa a quem ele está ali atrelado e exercendo toda a sua maldade, todo o seu tormento. Continuando. Neste conflito que se estende há milênios, em face do primitismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para dirimir-lhes a enfrene perseguição, acalmar-lhes os ânimos e estabelecer acordo de paz. Então, pelo amor de Deus, espíritos superiores, eles vêm em socorro daqueles que padecem, daqueles que são perseguidos, e também dos que perseguem. Então, justamente, esse apoio abnegado desses espíritos que buscam, justamente, essas conquistas intelecto-morais. Então, justamente, eles vêm, esses espíritos superiores, eles vêm aí com esse trabalho devotado, justamente para impedir essas perseguições desenfreadas, que ele trata aqui no texto, onde espíritos infelizes, doentes, eles acabam se apegando a alguém encarnado, ou até de encarnado para desencarnado, e exercem uma perseguição fora de controle, que ele fala aqui em enfrene, que, na verdade, significa que não tem freio. E, continuando, ainda por largo período permanecerão esses conflitos, por se negarem os litigantes, as partes, vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade recomendadas por Jesus, e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida, enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames, são trabalhadas nas esferas inferiores, contra as criaturas que, inadvertidas e descuidadas, tombam nas inumeráveis justas, a que são empurrados, ou que defrontam pelo caminho de ação cotidiana. Então, enquanto essas pessoas, que o Espírito fala aqui, Filomeno, enquanto essas pessoas, elas não caírem na real, vamos dizer assim, enquanto elas não se desapegarem à questão do orgulho e do egoísmo, e enquanto elas não se entregarem ao perdão verdadeiro, como nos ensina Jesus, elas vão continuar ali, exercendo aquele turbilhão de infortúnios para eles e para as pessoas a quem eles perseguem. E é bem interessante porque o orgulho e o egoísmo, ele está sempre presente quando se fala de problemas espirituais. Então, ele deixa bem claro, o orgulho e o egoísmo, eles impedem o progresso dos espíritos em sofrimento. Então, o camarada sofreu ali uma perseguição numa vida passada, e por mais que o perseguidor venha até ele e peça perdão, ele se recusa a exercer esse perdão pelo simples egoísmo, por ele se achar superior ou pelo simples orgulho, por não querer, como se fala muito no popular, dar o braço a torcer. Então, essas pessoas acabam que vão continuar nos sofrimentos, nos sofrimentos porque o mundo e os espíritos que estão ali habitando esferas inferiores, eles vão continuar trabalhando para trazer justamente desgraça para a vida de quem eles puderem. E os espíritos continuam aqui, o espírito Filomeno de Miranda continua. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários da sociedade que se não modificaram ante a derrocada pela morte, dando-se conta de prosseguimento da vida, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando discessões, ódios e guerras que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampiricamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Então, os espíritos que não conseguiram, mesmo depois do desencarne, uma evolução, porque eles estão ali com suas mentes embrutecidas, aqui o Filomeno de Miranda chama eles de sicários da sociedade. Então, eles continuam se intrometendo na vida dos desencarnados e daqueles encarnados também, eles continuam a exercer essa influência negativa, tentando nos empurrar a todo momento para as armadilhas que existem pelo caminho. E continua, Dessa forma, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Então, aqui a gente vê que é quase que incalculável a quantidade de obsidiados que existem. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia, desavorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir, num como noutro plano de vida. Então, aqui ele fala justamente dos dois planos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Esses espíritos que são obsidiados, na verdade, eles abrem esse caminho para os espíritos inferiores. Ele deixa aqui bem claro, assim, se deixam consumir. Então, eles abrem esse espaço para que os espíritos inferiores possam ali exercer a sua influência. Organizam-se esses espíritos mais cruéis em grupos hediondos, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm o desar de ser-lhes vítimas. Mas, olhe só isso aqui, não são somente os espíritos superiores que estudam, que praticam, que fazem experimentações. Os espíritos inferiores também, eles se organizam. Eles se organizam. Eles buscam aprimorar seus métodos de obsessão. Eles buscam melhorar suas técnicas. E você percebe que também existe um trabalho constante nas esferas inferiores para buscar a derrocada daqueles que abrirem espaço. Qual ocorre na Terra e nesta escala menor? As sociedades que controlam o crime e o vício no além são responsáveis pelas congêneres do planeta, sendo que alguns de seus chefes condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na erraticidade inferior. Então, existe sim uma sociedade lá completa do crime, que são devotados a espalhar violência e vícios. Então, eles são organizados, eles estão organizados tal como aqui na Terra. Eles também estão ali exercendo a sua influência. Atribuindo-se direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir, funcionam como braços de justiça, que alcançam os calcetas, os defraudadores, os hipócritas e criminosos de todo porte que passam triunfantes no corpo que o trajam e degradam impunemente, como se Deus os necessitasse para mistério, porque não podem anular a consciência de culpa neles mesmo escrita. Ao desencarnarem, despertam na paisagem que lhes é própria, com o qual sintonizaram, presas daqueles a quem se vincularam. Então, esses chefes dos crimes e vícios que vivem na erraticidade inferior, eles têm todo um planejamento para que quando aquela pessoa que enterra, aqui na vida material, aquela pessoa que teve sempre uma vibração voltada para o crime, voltada para os vícios, os exageros sexuais e etc., essas pessoas, assim que desencarnam, elas vão ali, como diz aqui, elas vão despertar na paisagem que lhes é própria, de acordo com a sua sintonia de pensamento e de atitudes. O espiritismo prático, por meio das sessões experimentais, de educação mediúnica ou de desobsessão, rompeu o véu que ocultava essa triste realidade e de que se tinha notícias somente de forma fragmentária, pela revelação dos santos e místicos que visitaram essas comunidades expugnativas e recuperadoras que a mitologia dominou como inferno, purgatório, Hades, Averno e etc. Compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem, que lutram contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros que têm a tarefa de promover a sociedade, preparando melhores dias para a humanidade. Então, esses chefes do crime e dos vícios que vivem no mundo espiritual, eles, de certo modo, vão buscar quem? Eles vão querer destruir a vida de quem? Quem eles vão perseguir mais? Eles não vão dedicar tanto tempo e tanto esforço para perseguir uma pessoa que já está com eles, que já está ali com sua completa sintonia voltada para o mal. O Filomeno de Miranda cita aqui os espíritas como o principal foco de atuação desses espíritos inferiores para tentar nos destruir e acabar com o nosso trabalho, tendo em vista que muitos espíritas desenvolvem um trabalho muito bonito em prol daqueles que necessitam e também em prol da própria sociedade como um todo. Então, esses são os alvos. E continua assim, Da mesma forma, agem contra os médiuns, que são os instrumentos de revelação desses antros de vergonha e horror, tentando explorá-los, psiquicamente desmoralizá-los para, desarte, anularem o efeito das suas informações libertadoras. Então, o que acontece é que os médiuns, os médiuns que não têm uma educação mediúnica adequada, o que acontece? Eles acabam se entregando a essas práticas voltadas para o dinheiro, leitura de mão, trabalhos, vamos dizer assim, trabalhos de magia negra para prejudicar outras pessoas. E é através desses médiuns que esses espíritos se manifestam. Esses espíritos inferiores se manifestam, desmoralizando o médium, trazendo uma visão negativa para o espiritismo de forma geral, para a própria doutrina espírita, e anulando qualquer tipo de informação que venha a ser uma informação de libertação trazida pelos espíritos mais elevados. A campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médiuns responsáveis promovida pelas entidades obsessoras é ostensiva e vem de longa data, incessante e sem quartel, agressiva e sutil. Então, essa campanha que é contra os médiuns, contra a mediunidade, ela é incessante e não dá trégua. Ela continua ali o tempo todo tentando derrubar aqueles médiuns que não se apegam ao estudo da doutrina, que se apegam às informações de espíritos levianos, que se manifestam em algumas atividades não tão corretas, corretas e principalmente naqueles espíritos que vêm e que são devotados à prática do mal, a prática da magia negra, a prática de tentar destruir a vida de outro para com a justificativa de que o seu cavalo, o seu médium vai receber benefícios financeiros. Então, essas pessoas vendem a sua mediunidade e cada um vai pagar o preço daquilo que ofereceu e daquilo que fez na Terra. Quando o médium ou outra pessoa qualquer, particularmente o sensitivo, caem-lhes nas urdiduras, nas tramas, estuam de júbilo e se creem fortemente, fortalecidos para continuarem o louco afã que termina por enredá-los e eles próprios, obrigando-os ao despertamento, à reencarnação. Então, eles vibram, eles entram em júbilo, em comemoração, quando eles conseguem derrubar o médium. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres se renunciam a instâncias superiores a que têm direito a fim de mergulharem nas sombras terrestres e mais ainda nos paus, que na verdade são pântanos, lodassal, a gente pode até chamar de manguezal por aqui, e crateras onde se hominizam para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição. Então, espíritos de alto nível de elevação, eles acabam de uma forma muito nobre, eles acabam abrindo mão de um lugar de sossego, um lugar onde eles poderiam estar de forma mais elevada, e eles resolvem entrar nesses pântanos, nesses lodassais, que se chama de pauís. Então, eles entram nesses lugares para resgatar essas pessoas, levando um pouco de paz e de conforto. Aí continua aqui, enfrentando-nos com misericórdia, mas com austeridade, conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, utilizando-se a seu turno de recursos especiais que desenvolvem e que os indigentes não conseguiram produzir, o que muitos os surpreende a atitude. A presente obra, então aqui ele agora vai falar um pouco da finalidade desse livro, da finalidade do Trilhas da Libertação, tá? E ele fala assim, né? A presente obra estuda algumas dessas técnicas e lutas pela libertação dos seres, de si mesmos, de suas mazelas e imperfeições, em experiências valiosas, e também como forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro, que considere o ser humano como espírito, perispírito e matéria. Então, é bem interessante. Esse aqui é o objetivo do livro, né? Trazer à tona aí, por meio dos estudos, algumas técnicas, né? Que a gente pode utilizar para lutar contra o mal, para lutar contra a insensatez, a ignorância, né? O orgulho, o egoísmo, fazendo com que a gente entenda que a cura dos males que a gente sofre, eles precisam ter uma visão, né? Que existe o espírito, o perispírito e também o corpo físico, né? Procuramos traduzir inúmeras ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em apressar o próprio processo de iluminação e de crescimento interior. Pelas trilhas da libertação, avançamos no rumo da grande luz, até o momento da planificação que nos aguarda. O presente trabalho não apresenta fantasias, nem novidades que o estudioso do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular não conheça, confirmando outras experiências já narradas, convida a meditação, a conduta saudável, a vivência dos postulados éticos, filosóficos, morais, da doutrina espírita e do evangelho de Jesus Cristo. Então, você vê que é um convite à meditação, um convite, um convite a uma conduta moral mais saudável, uma vivência moral mais saudável. Então, é um belo convite esse livro, vai valer muito a pena esse estudo aqui, essa leitura. E ele conclui, Feliz por nos havermos desencubido da tarefa a que nos propusemos, exoramos a proteção de Jesus para todos nós, trabalhador incipiente que ainda me reconheço ser. Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, Bahia, 20 de setembro de 1995. Ora, se Manuel Filomeno de Miranda ele se considera um trabalhador incipiente que de tão pequeno ele se considera assim, imagine nós, imagine eu. Então, realmente, eu praticamente não sou nada ainda nesse mundo maravilhoso de estudos do espiritismo. Quando a gente vê um espírito tão nobre como Manuel Filomeno de Miranda, descendo de um pedestal que ele nunca esteve por decisão própria e de tamanha humildade dizer que ele ainda é um trabalhador incipiente. A gente até para para pensar em quantas atitudes estúpidas a gente às vezes toma na vida. Porque leio meia dúzia de livros se achar melhor do que outro. Porque tem uma oratória legal achar melhor do que outras pessoas. eu digo sempre nos meus vídeos. Eu estou fazendo esses vídeos para me ajudar, para que eu possa ter um estudo mais aprofundado de várias obras do espiritismo. E mesmo que ninguém assista, para mim já valeu a pena. Eu sei que algum desencarnado, no momento que eu estou gravando aqui, eles estão aqui do meu lado, eles estão ouvindo tudo que eu estou falando. e que um deles possa mudar. Se um deles aceitar a misericórdia e o amor de Deus, se um deles seguiu o lindo caminho de Jesus Cristo em busca do amor verdadeiro, já terá valido muito a pena. Então, irmãos, mais uma vez, irmãs, agradeço a visita de todos vocês. peço novamente que se inscreva aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificações, comenta, compartilhe esse vídeo, leve essa mensagem para mais pessoas. Afinal, divulgar a doutrina espírita é um ato de amor e de caridade. E aqui em cima, eu vou deixar o cardzinho para que você possa fazer a leitura, acompanhar a leitura do livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Nós já estamos na parte número 5. O livro muito bom. Maria João de Deus, ela apresenta aí a sua experiência de chegada lá no mundo espiritual. Então, por hoje é só. Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Cristo seja presente em todos os nossos dias aqui na Terra, nos trazendo força e nos trazendo a certeza de que fora da caridade não há uma evolução. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O que é isso?